Normaram lá quando nós vai no shopping, na versão da Nike, eu trajo vela coxa De bloco na cintura, traficando a noite inteira O menor de BH, ele não toca em brincadeira Os lindas zaga, sarra nela, é com fizzio na badolira Os ciclopes, sarra nela, é com fizzio na badolira Os lindas zaga, sarra nela, é com fizzio na badolira Os ciclopes, sarra nela, é com fizzio na badolira Vou descarregar seu pente com a porra da bucetinha Eu vou passar...